A USP, Universidade de São Paulo, a Unicamp, Universidade Estadual de Campinas e o Centro Paula Souza estão oferecendo diversos cursos online e de forma gratuita. Qualquer pessoa pode se inscrever e os cursos têm duração variada. Uns duram 30 minutos, outros são mais longos, de até 50 horas. Pela USP, os cursos são disponibilizados nas plataformas Coursera e Veduca, ministrados pelos docentes da instituição. A Coursera, com 28 opções entre 4 horas e 42 horas de duração, oferece cursos na área de Administração, Economia e Negócios, História, Ciência da Computação, entre outros. O site, para se inscrever, é o corseira.org.usp. Já para a plataforma Veduca, você acessa o veduca.org. Nele, você vai na caixa de pesquisa por cursos online gratuitos e será redirecionado à página com as disciplinas. A instituição oferece 26 cursos com uma carga horária variável, entre 23 minutos até 45 horas, e disponibiliza treinamentos nas áreas de Informática, Ciências, Saúde, Temas Sociais e outros. Tanto na Coursera quanto na Veduca, o acesso é gratuito, mas há a possibilidade de fazer cursos certificados pagando a tarifa solicitada. Na Unicamp, as formações são oferecidas pela Escola de Extensão da Universidade na modalidade MOC, Massive Open Online Course, traduzindo para o português, curso online aberto e massivo. São 12 treinamentos com duração entre 3 e 25 horas, com opções na área de Tecnologia, Saúde, Educação, Letras, entre outras. O site é Pelo Centro Paula Souza, as capacitações têm duração que varia entre 6 e 50 horas, também na modalidade MOC, no site portalgead.cps.sp.gov.br.moc. São 19 cursos, algum deles sendo de idiomas, espanhol e inglês básico, design como AutoCAD, Canva e Photoshop, entre outros. Um lembrete, em todos os cursos, nas três instituições, não há necessidade de participar de processo seletivo e não há limite de vagas. Música Música